Toque, toque. Olá, sou eu e minha melhor amiga. Ai, meu Deus. A balança não. Já faz uma semana. A Jazz não gosta de jeito nenhum de se pesar. O peso dela não é o número bom. Ela adora comida. E mesmo quando a gente acha que ela tá fazendo uma coisa certa, não dura muito tempo e ela volta a fazer tudo errado. Como mãe, eu acho horrível ver isso, mas ela costuma se auto-sabotar e ela precisa fazer mudanças. Se você não perder peso, você pode ficar muito doente, pode ficar pré-diabética a qualquer momento. Então, pela sua saúde, precisa ser responsável com você mesma. Da última vez que eu me pesei, eu tava com 106 quilos. E eu falei que eu queria perder. Vamos ver se perdeu meio quilo. Como estão seus hábitos? Mudou algum hábito? Se você fuçar meu lixo, vai ver umas coisas... não muito saudáveis. Vamos ver. O que é isso? O quê? Dez nuggets com fritas. Só isso? Dois milkshakes de chocolate. E? Dois cookies. E? E já era. Tá bom, eu vou subir na balança. Eu vou subir na balança. Depois de comer tudo isso, ainda quer subir na balança? Eu não quero, mas se eu tiver engordado, talvez... Eu fique motivada. Ai, Jess. 106,5. Foi mais ou menos o peso que deu lá no consultório. Sério? É, eu acho que foi 106,5. Então engordou meio quilo. É. Ai, Jess, eu não sei o que eu faço com você. Eu tô numa situação difícil, porque eu sei que a Jess precisa perder peso. E é difícil pra mim, porque eu tô tentando não deixar ela se sentir mal com ela mesma. Então é uma situação complicada. Eu tô pisando em ovos com ela. Eu não gosto... É o maior peso que você já teve. Eu sei. Meu maior obstáculo é que eu sou viciada em comida. Eu não consigo evitar. Eu fico pensando, tipo, que eu tenho que parar. Mas eu não tenho força de vontade e autocontrole. Eu sou muito impulsiva. Você tem 20 anos. Eu olho pra você e consigo ver que você tá mais feliz do que em muito tempo. Mas é que ainda... Mas agora eu tenho esse problema. Eu vou ser sincera, mãe. Eu ainda sinto que eu não sou 100% eu. Eu não sei descrever isso. Perde peso. Pra na semana que vem não ter esse problema. Ai, não, para, para. Não toca bumbu na sua barriga. Não preciso de bateria, porque eu tenho um bumbu. Faça assim, é seu corpo. Eu não rio. Eu acho que você não tá no seu corpo. Tá até tocando bumbu na própria barriga. Você é uma criança doida. Para! Isso aqui vai sumir. Daqui a uns meses não vai estar aqui. Escuta, você é uma pessoa muito bonita que tá meio presa debaixo de tanto peso. Você precisa sair debaixo dele pra ser saudável. Tá tudo bem, eu tô falando. Tá tudo bem. Peraí, tá virado. Não, eu tô super... Você sempre fala tudo bem, vai melhorar. Mas aí eu olho o lixo. Eu tô preocupada com você. Eu te amo demais. Eu quero que fique saudável. Eu sei. Você tá feliz. Preciso de você saudável. Precisamos dos dois juntos, tá bom? Eu concordo. Pronta pra se exercitar? Tô pronta pra me mexer. Vamos lá. Eu preciso disso. Meu corpo precisa. Vamos nessa. Parabéns, Sandra. Pega, pega, pega. Aí, ó. Se liga. Cuidado, raquete pousando. A Jazz adora esportes. E é mais fácil fazer ela praticar um esporte. O Sander gosta de jogar com você. Então, eu vou com o Sander. Eu novamente, a Ari e eu estamos com sangue no olho hoje. Vocês vão perder. Sander, vamos pro outro lado. A Jazz e eu começamos a correr um ano atrás, de vez em quando. Mas aí, paramos. O pickleball é uma coisa que começamos a jogar com consistência. E ela gosta de jogar. Vamos jogar até 11. Tá, pode ser até 11. Vamos lá. É sua. Não. Boa, Ari. Duas. Boa. Vai, rebate. Ah, não. Eu vou atrás da bola. A gente pega depois. Não, vai dar uma corrida. Tá bom. Merda, eu esqueci de colocar um top. Vai, corre de volta. Ela tá muito pesada agora e eu tô preocupado. Sei que ela quer levar uma vida mais feliz e saudável. Vai, eu vou começar. Calma aí, me espera. Faz tempo que eu não corro. Pega a live comigo. Que isso? A Jess me impressiona de muitas maneiras. Eu quero ver o sucesso dela. Eu quero ver ela aproveitar cada dia e ser a melhor versão dela mesma. Oh, bom ponto. Foi disputado. Vai, Griffin. Aê, boa. Foi bem. Meus parabéns. Fui mais esperto que ele. Aí, gente, o Dia dos Pais tá chegando. Qual é o plano? A gente vai comer fora, né? Como sempre. Será que a gente pode não focar em comida? Porque é óbvio que eu tô tentando me alimentar melhor e todo ano a gente acaba indo pra um restaurante ou pedindo alguma comida pesada. Se for comida, pelo menos que seja saudável. Quer comida saudável ou uma coisa saudável e divertida pra fazer? Os dois. Sabe o que a gente deveria fazer? Alguma coisa que o papai curta, praticar algum esporte. A gente pode jogar pickleball. Pickleball demora muito e tem muita gente. Demoraria uma hora pra todo mundo jogar. Tem que ser uma coisa mais rápida, que pode ser feita com cinco ou dez minutos. Tipo uma corrida de saco, uma disputa de um quilômetro ou natação. Tá, mas qual o objetivo? Alguém ganhar o Dia dos Pais? É? Alguém ganha? É uma competição. Eu acho que a ideia é perfeita e a gente devia chamar de Copa Jennings. Essa ideia de fazer uma coisa saudável no Dia dos Pais é interessante porque normalmente a gente vai num restaurante, sei lá, churrascaria e comemora comendo uma tonelada de comida. Acho legal fazer uma coisa diferente. E, sei lá, na verdade não importa o que a gente vai fazer no Dia dos Pais. A data é sobre o meu pai e deixar ele feliz e mostrar a nossa gratidão por ele ser um pai tão incrível. A gente precisa de um tipo de troféu. Alguma coisa como prêmio pra pessoa que, sei lá, se destacar. Certeza que eu vou ser a perdedora. Cadê sua confiança? Por quê? Você é uma das pessoas mais competitivas que eu conheço. Eu perdi minha natureza competitiva ao longo dos anos. Isso não é verdade. Ah, não perdeu, não. Quando você joga pickleball é competitiva. Às vezes. Tá aí dentro. Eu não gosto de ver a Jess com a autoconfiança abalada. A gente consegue despertar isso. É difícil. Valeu, Grace. Vai, 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 vai. Vai. A bunduda ainda faz ponto. Boa, Jess. Eu gostei muito do que vocês fizeram. Olha, ainda tô batendo palmas. Foi incrível, Jess. Foi incrível. Se você fizeram. Obrigado.